Música Meu irmão, minha irmã, Vamos, também desta vez, neste segundo domingo do Tempo Comum, é o domingo do dia 15 de janeiro, vamos à nossa leitura orante da Palavra. A Palavra do Evangelho para este segundo domingo do Tempo Comum é João, capítulo 1, versículos 29 a 34, cinco ou seis versículos apenas. Como sempre, a primeira parte é explicativa, a segunda é orante, para explicar é preciso antes ler. Vamos a João 1, versículos 29 a 34. Música No dia seguinte, João Batista vê Jesus aproximar-se dele e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João deu testemunho dizendo, Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou o testemunho que ele é o eleito de Deus. Música São essas as palavras do Evangelho deste segundo domingo do Tempo Comum, domingo 15 de janeiro. É impressionante a densidade teológica da qual se serviu o evangelista para apresentar Jesus que se manifestar uma vez primeira ou que é apresentado uma vez primeira de maneira pessoal e presencial. Está João a falar de Jesus. Vamos observar no início, versículo 29, no dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximar-se e diz, Eis o Cordeiro de Deus. O dia seguinte faz lembrar, claro, um acontecimento realizado, efetivado no dia anterior. O que houve no dia anterior? No dia anterior, João Batista foi procurado por escribas e também gente do círculo sacerdotal de Jerusalém e questionado, e questionado, és o Messias? Quem és? Para que possamos levar uma, dar uma resposta aos que nos enviaram. E João Batista, não, eu não sou o Messias. Mas depois de mim virá um, ele sim. E então chegamos ao versículo 29, que é o dia seguinte. João Batista viu Jesus aproximar-se, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A imagem do Cordeiro aqui é bastante evocativa. Quando se queria, no Antigo Testamento, mencionar o Messias, usando uma linguagem metafórica associada a algum animal aqui, ao Cordeiro de Deus, falava-se do leão de Judá. Leão é forte, é vigoroso, ele vence os outros animais, ele se contrapõe e domina, é superior em potência. Mas Cordeiro, Cordeiro é frágil, Cordeiro não levanta a voz, Cordeiro não enfrenta inimigos e nem adversários. Cordeiro é o melhor retrato metafórico tomado do mundo da zoologia, é o melhor retrato da mansidão. No Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro fora recordada no Êxodo. Aquelas portas das casas dos judeus, dos israelitas, que estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro, era o sinal, os que nelas moravam, naquelas casas marcadas com o sangue do Cordeiro, eles não seriam alcançados pelas punições que Deus queria infligir ao Egito. Era para libertar o povo de Israel, era o símbolo da liberdade. Mais tarde, a imagem do Cordeiro foi retomada, séculos depois, aí pelo profeta, o profeta Isaías. Ele falava de um servo que não levantava a voz, que libertava o povo sem medidas de força, sem punir adversários, sem odiar. E era manso. Este libertador era também capaz de sofrer, de tomar sobre si os pecados de muitos. E seria a luz das nações? Rosso desfigurado, este servo, como um cordeiro, mas obediente sempre. E permaneceu ao longo da história de Israel até o tempo de Jesus a imagem do Cordeiro para referir-se à mansidão, à paciência, à misericórdia que compreende e que não condena. Esse tempo chegou, os tempos messiânicos. O Cordeiro não se apresentou como um leão de Judá. Jesus, apresentado por João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse, ele proclamou, clamou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo. Não se trata aqui de um decreto jurídico. O verbo usado pelo autor do Evangelho significa o Cordeiro de Deus que faz desaparecer o pecado. E pecado não é aquele conjunto de atos que transgridem uma regra ou uma norma. Não, não é isso. Pecado é aquilo que desfigura o homem, que desumaniza, que o distancia, e o diferencia, e o afasta da bondade de Deus. Comportamentos de violência, de injustiça, de falta de amor, de ofensas, de ódio. não é aquele que por decreto elimina transgressões, mas aquele que elimina da história da humanidade o mal. É ele. E aí, João, o evangelista, aqui sempre a apresentar o testemunho. No caso de Jesus, no batismo de Jesus, apresentado pelos outros evangelhos, seria um fato admirável, miraculoso, talmatúrgico. É esta a palavra que se usa em teologia para dizer uma manifestação viva, forte, poderosa de Deus. Aqui não, é só o testemunho. Este Cordeiro de Deus, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, vim batizar com água. Batizar. Batismo. A palavra batismo significa mergulhar. Imergir. João faz isso na água. Mergulha as pessoas na água. Água é símbolo de pureza. Sinal de pureza. Mergulhar na água, alguém e retirar, significa mergulha cheio de pecados, ritual exterior, e de lá retira, purificado. Mas é um rito para a exterioridade. Aqui, Jesus batiza, não com o Espírito Santo, mas batiza em Espírito Santo. Em Espírito. Mergulhar em água, mergulhar em Espírito de Deus. Espírito é vida, é força, é movimento. Não é apenas um pássaro. O Espírito Santo, temos aqui uma ilustração do Espírito Santo, porque os evangelistas falam em forma de pomba. O Evangelho até diz, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer. No Antigo Testamento, quando alguém recebia o Espírito Santo, era para uma missão, bem definida. Cumprida a missão, o Espírito de Deus deixava esse enviado. aqui, eu vi descer e permanecer. Não deixa mais, o Espírito de Deus não mais deixa o seu eleito. E batizar em Espírito, quer dizer, vive permanentemente mergulhado, imerso naquela vida, naquela força que procede de Deus. É isto que vem, veio a significar Jesus. O Cordeiro de Deus é portador de modo permanente do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E sua ação no mundo elimina tudo o que pode afastar a humanidade, pode afastá-la de Deus. Daí, João ou Batista, que o apresenta para que, para que, se seguido, os que o seguirem herdarão a vida do Espírito de Deus que ele veio trazer. Temos agora a segunda parte da nossa leitura orante. querido irmão, querida irmã, a leitura deste segundo domingo do tempo comum, se a primeira parte se orientava à explicação, era para preparar esta a da oração. como sempre, o passo primeiro é o da pacificação interior. Quando queremos orar, estando de espírito agitado, a oração corre o sério risco de ser de ser inapta, sem diálogo. É como o encontro entre pessoas. Se uma delas estiver angustiada, não surge partilha. Será sempre uma conversa tensa. Então, vamos nos pacificar. e o ato primeiro é controlar positivamente a respiração, porque controlando-a também pacificamos nossa mente e nosso coração. Queira, então, respirar lentamente e profundamente. ainda que tenhamos ímpeto de acelerar o processo respiratório, não o façamos. Lentamente vamos inflar os pulmões. Tão generosa que é a natureza ao nos oferecer seu oxigênio, tanto assim ou muito mais, é o Espírito de Deus a impregnar nossos afetos. e a nossa inteligência. É por isso que, condicionando o corpo, também nossa interioridade, nossa sensibilidade espiritual se ajusta e se integra. Respiremos lentamente, ainda algumas vezes, sem nenhuma pressa. Até sentindo, fazendo um esforço para sentir as pulsações do coração. Isso requer concentração, quietude, serenamento. E agora vamos pedir, agora, se queríamos disciplinar o corpo, vamos também pedir que venha o Espírito o Espírito de Deus a modelar nossa interioridade para que possamos orar motivados e sustentados por aquela mesma verdade que motivou o evangelista a escrever. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um segundo passo agora, meu irmão, minha irmã, a um novo passo melhor. Agora vamos imaginar, criar na nossa mente as imagens que o texto lido há pouco e explicado nos propõe. João é João Batista, batizava junto ao Rio Jordão. Foi às margens do Jordão que aconteceu o diálogo que há pouco foi explicado. vamos imaginar um rio largo entre 12 a 15 metros, assim é o Jordão, lá na região na qual Jesus recebeu o batismo. Cada um de nós conheceu um rio dessas dimensões em algum lugar. Tudo é muito semelhante. Pois bem, um rio de uns 15 metros e João lá a batizar porque muitos vinham até ele e se faziam batizar. Eram mergulhados no rio inteiramente, sinal de purificação, purificação ritual, purificação exterior. gesto gesto de quem se disponha a acolher o Messias Salvador que esperavam. Aguardam. E lá João batiza um, batiza outro, batiza mais um. Vamos ao dia seguinte e Jesus passa. vamos tentar imaginar aquele batizador ou batista João a fixar os olhos entre muitos que por lá estão a passar também Jesus. É revelação que recebe de Deus. Ele diz eu vi, eu dou testemunho, este ver mais do que uma operação visual dos olhos é reconhecer. Passa aquele jovem em torno de uns 30 anos e João o aponta eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta frase é bastante familiar a nós por causa das porque ela é proclamada nas celebrações da missa eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas para aquele tempo o sentido é de uma densidade teológica extraordinária. Vamos imaginar João os evangelistas sinóticos dizem que se vestia de couro talvez rude para aquela época pensavam um Messias grandiloquente poderoso cheio de poderes e um secto de cortesãos passa sozinho somente ele Nazareno dirão depois pode vir algo de bom de Nazaré é ele é o Cordeiro de Deus João o reconhece e os circunstantes também e continuemos a observar João o batista é ele eu não o conhecia mas para que fosse manifestado a Israel batizo eu com água eu faço um rito ele batiza em espírito isto é transforma a interioridade eu vi o espírito descer como uma pomba e permanecer sobre ele mais do que uma pomba no sentido de um pássaro a pomba procura sempre e fica sempre em torno ao seu ninho em outras palavras tão natural quanto é para a pomba permanecer em torno ao seu ninho tão natural é o Cordeiro de Deus estar entre os seus ser homem participar da vida humana e eu não o conhecia mas aquele que me enviou batizar com água disse-me aquele que vir espousar o espírito e permanecer é ele vamos tentar imaginar o João a dizer eu vi eu dou o testemunho é ele o esperado não é leão de Judá com a força poderosa de um animal que supera todos é um Cordeiro manso não levanta a voz não condena não destrói não pune não persegue mas se deixa ver eu vi o espírito de Deus de ser e permanecer ele batiza em espírito santo aqueles que contemplavam João Batista que estavam ao seu entorno que procuravam com sinceridade e honestidade cumprir aqueles ritos purificatórios para se preparar para as grandes coisas que se revelariam e lhes a contemplar a grandeza de um Cordeiro humilde que não tem voz de repreensão contra ninguém mas se deixa alcançar por todos vamos tentar observar aqueles circunstantes que estavam junto de João vamos tentar vê-los a ouvir João a contemplar João que diz eu vi é o escolhido de Deus o eleito o salvador agora vamos nos colocar lá vamos tentar ver João a dizer ouvir João a dizer a mim a você ele é o Cordeiro de Deus talvez João queira me dizer contemple a sua mansidão olhe para a sua simplicidade é de Nazaré aquela cidadezinha desprezível mas tentemos ouvir João dizer a mim e a você ele faz desaparecer o pecado do mundo do mundo talvez observemos e até queiramos perguntar mas tanto pecado e tanta maldade e João talvez me olhe e diz quem o segue supera em si mesmo qualquer maldade e João pede a mim que olhe para ele é manso é humilde mas é o eleito de Deus dentro de onde estivermos vamos nos imaginar lá na margem daquele rio a contemplar que passa um jovem não tem nenhuma voz repreensiva com ninguém mas se quisermos podemos olhar para João a nos apontar para ele e quem sabe dizer eu quero te seguir Senhor Jesus Cordeiro de Deus podemos repetir isso muitas vezes sem pressa desde a nossa oração aí em casa